Qual é o número de animais abandonados no Brasil? Você vai ter que dar o seu cachorrinho. Não. Sente, mamãe. Oi. Olha pra onde? Faz nessa aqui, ó. Faz nessa aqui. Amores do Gio! Hoje eu trouxe uma cachorreira aqui, ó. De mão cheia. Ah, muito obrigada. Gente, ela tá cabeluda, ela tá igual aos cachorros, assim, ó. Né, meu amor? Eu tô amando os cabelos, não. É, que linda. Não é pra trabalho? É, pra trabalho. Obviamente não é pra mim, é pra uma pessoa. Tá linda. Tá linda, linda. Maravilhosa. Hoje a gente vai fazer um quiz dos doguinhos aqui, que eu não sei muito bem o que é, porque é um quadro novo, que você tá sendo nossa cobaia. Não, fica à vontade. Ai, que linda. Fica à vontade. Todos os cachorrinhos que a gente for ver aqui nesse quiz, eles estão pra adoção. E você que é apaixonada por bichos, você inclusive tem uma cachorrinha adotada, que é a... Amêndoa. Amêndoa. Sempre fala mora. Todo mundo. E eu também tenho. E acho que desde pequenininha eu sempre pegava na rua também, reabilitava os bichinhos e colocava pra adoção. E então os cachorrinhos que estão aqui nesse quiz hoje estão pra adoção. E eles são todos do Garra, que é um grupo de amigos que pega os cachorros na rua, reabilitam e conseguem famílias maravilhosas pra esses animais. Então a gente vai se deliciar nesse quiz hoje aqui. Eu quero ver você sair daqui sem um cachorrinho. A Titi já tá assim, ó. Tia Bruna, leva esse. Eu não quero olhar. Eu tô evitando olhar pra... Pra os cachorrinhos. Eu não quero passar perto. Eu vou fazer perguntas sobre animais pra vocês. Tá. Quem acertar a pergunta ganha um cachorrinho de presente pra ficar aí no cercadinho com vocês. Tá. Tá. Se a pessoa errar a resposta duas vezes seguidas, ela vai dar um cachorrinho dela pra outra pessoa. Tá bom. E aí no final, quem tiver mais cachorrinhos é a vencedora. Primeira pergunta. Tá. A audição canina é quantas vezes melhor do que a dos humanos? A. 20 vezes. Hã. B. 10 vezes. C. 6 vezes. 20. 10. Você acertou. Tá bom. Qual o nome desse? Oi. Croquete. Croquete. Nós somos tão parecidos, olha só. Ai, Croquete, você é lindo, meu amor. Por quanto tempo as cachorras carregam seus filhotinhos na barriga? Antes deles nasceram. Ixi. A. 60 dias. B. 40 dias. C. 80 dias. 60. 80. 60. Uou! Quer trazer pra mim, meu amor? Ai, meu Deus. Então me deu no beijo. Que hora da filha. Qual é o nome desse? Ampo. Ah, isso daqui é a história engraçada. São dois irmãos. Eles foram encontrados num lugar de vacina. E aí tem a Sara, que é a fêmea, e o Ampo. Sara Ampo. Ai, meu lindo. A inteligência média de um cachorro é equivalente à de um ser humano de qual idade? A. 4 anos. B. 1 ano. C. 2 anos. B ou C? 4 anos. 1 ano? Nenhuma. É 2 anos. Eu sabia que não era 4. 4 é porco. É, porco é maior do que do cachorro, então deve ser cachorro 2, porco 4. E se ninguém acertou, cada um vai ganhar um cachorro? Não. Vocês duas ficam com um erro. Agora a próxima que errar tem que dar o cachorrinho pra outra. Ai, mãe. Ai, meu Deus. Ele falou. Qual é o número de animais abandonados no Brasil? Ai. Uau. A. Acima de 10 milhões. B. Acima de 20 milhões. C. Acima de 30 milhões. C. Acima de 10 milhões. Bruna, acertou. Caraca. Acima de 30 milhões. Eu quero me ser do meu Deus. Você vai ter que dar o seu cachorrinho pra ela. Sentir, mamãe. Pode entrar mais um cachorrinho. Ai, uau. Obrigada, hein. Mas por que ela ganhou um? Não, é seu mesmo. É meu. Ai, a Sarah é essa. Ai. Ai. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Proquete dá beijo. Você dá muito beijo. No Brasil, o abandono de animais é uma forma de maus tratos Crime que está tipificado no artigo 32 da lei de crimes ambientais O abandonador está sujeito a uma pena de quanto tempo? A. De 3 a 6 meses e multa B. De 3 meses a 1 ano e multa C. De 3 meses a 2 anos e multa Mas não funciona, né? Não De 3 a 1? De 3 a 6 e multa O que é isso? Ai, meu Deus, essa é qual? Eu não sei, mas eu nunca fui tão feliz Nina Hit Nina Hit Gente, eu vou ficar sem nenhum Vou pegar a Sarah Ai, tadinha da Sarah Pergunta de número 7 É uma verdadeira ou falsa? Cães que foram castrados vivem mais do que cães que não foram castrados? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Verdadeiro Ah, as duas acertaram Cada uma ganhou o chão Ai, filha, que lindo esse Gente, esse é muito lindo Quem é? Hugo Boss Ai, Hugo Boss Ai, você também é muito... Pera, meu Jesus Cristo Mas eu não quero largar nenhum deles Eu posso estar no chão Gente, tô apaixonada Essa aqui que é essa agora Angel Oi, Angel Eles são meio... São irmãos, né? Ela roubou um dos seus cachorros Você tá chorando? A Sarah é sua A Sarah é minha Ah, então vai lá com a tua irmã, Sarah Seu irmão Ai, meu Deus Ainda, a Rich tá abusadíssima com o seu look Ai, meu Deus Penúltima pergunta O convívio com cachorros ajuda as crianças a se prevenirem de quais doenças? A. Asma e resfriado B. Asma e sarampo C. Sarampo e otite Uau Nossa, calma Asma não Asma... Sarampo e otite? Sarampo e otite? As duas erraram Ah, qual é? Eu fui convenciada por você Que falou Asma não tem filha Eu falei Deve ser isso Ela sabe do que ela tá falando Com asma não Era asma e resfriado Asma E resfriado E resfriado Ah, lógico Porque pega os anticorpos do cachorro Fica beijando assim na boca Jesus Cristo Como você é bonito Como é que pode? É muito beleza Com o menino filhote O bobo Ai, minha pessoa O bobo Gente, ele é muito lindo Muito Oh, meu Deus Vamos lá Última pergunta Filhotinhos de cachorro nascem A Sem dentes Mas com visão e audição B Sem dentes e visão Mas com audição C Sem dentes Visão e audição Eles não nascem com dente Com certeza Eles não nascem com dente Sem visão E com audição Eu acho que é sem visão E sem audição Você acertou? Sem nada Sem nada? Não, gente Não, para Não, para As pessoas estão muito loucas Você acertou Ai, olha Gente, são todos os cachorros dela Você só tem um Gente, e outro rodado Gente, e olha que assim Ai, eu vou deixar o Hugo Boss ir aí Deixa, filhota Gente, pois é Eu achei essas perguntas tão esquisitas Hoje a gente é tão cachoeira É Pois é, né Esse cachorro virou, não é mesmo? Acho que eu aprendi um pouquinho aqui Sobre cachorros, né Eu acho que eu sei dar muito amor aos cachorros Mas não sei tantas informações Quanto eu imaginava Meu Deus Bruna, você ganhou Obrigada, Tite, por devolver Gente, todos esses bebês Lindos, maravilhosos Aqui, ó Eles estão para adoção Vocês podem entrar em contato Com o Garra O Garra Animal Que faz um trabalho também Não só com cachorros Mas também fazem um trabalho Com cavalos É a única ONG Meu Deus do céu Que faz ecoterapia com crianças Maravilhoso Ei, ei, ei Quantos de vocês Galera, o número de abandonos Dos animais aqui no Brasil É muito grande Então a adoção é muito importante Tem muitos animais precisando de um lar Tem muitos animais precisando de amor Toda a minha experiência com a amêndoa É muito diferente da experiência Com os outros cachorros A maioria eu ganhei E a amêndoa eu adotei em Nova York Foi uma missão, inclusive, trazer ela Tá bom, galera, valeu Foi uma missão trazer a amêndoa Mas eu me apaixonei por ela Realmente é uma relação completamente diferente Eles têm uma proteção a mais com a gente É emocionante, né? É emocionante diariamente ver a gratidão deles Tem tanto bichinho precisando de... Gente, ele saiu pela frente Tem tanto É tão pequenininho que ele saiu pela frente Tem tantos bichos precisando de amor De carinho De uma família Mas eu acho que quem mais recebe somos nós Todos os dias com a alegria deles, né? Com o amor incondicional Cara, eu tô apaixonada por todos Meu Deus E é isso, né? Vamos curtir então agora os dogs? Vamos, por favor Beijo, gente! Beijo! Beijo! Adotem! Adotem! Adotem, ó! Garra animal! Vem, bebês! Vem, Hugo Boss! Oh! Gente, ele é muito pequeno Ele é muito menor que todos, olha E esse é o mundo É É É